A Lípio Martins nasceu no dia 13 de junho de 1944 em Belém, no estado do Pará. O sonho de ser artista começou na infância. Na adolescência, a sua vontade de fazer sucesso e se tornar um músico profissional era grande. Mesmo a família não gostando muito da ideia, a Lípio acreditou no seu sonho. Ele acreditou tanto que fugiu de casa na adolescência em busca de seu sonho. Sem nem um centavo no bolso, ele entrou discretamente em um navio que fazia o percurso Belém-Rio de Janeiro. Uma viagem de quase 30 dias. Tudo com o intuito de chegar ao Rio de Janeiro, onde ele acreditava que teria uma oportunidade. Ele acabou sendo descoberto e quase teve que deixar o navio. Ele apelou para ficar, compartilhou seus sonhos e acabou fazendo um acordo. E ele permaneceu no navio. Além de cantor, aquele jovem tinha ótimas ideias de produção. Naquele tempo, o FM tocava mais as músicas internacionais. E o espaço para as músicas nacionais e principalmente para quem estava começando era praticamente zero. Desanimado com a situação, a Lípio foi morar nos Estados Unidos. Na terra do tio Sam, ele aprendeu muita coisa. E cinco anos depois, voltou para o Brasil. Ele gravou um disco todo em inglês que foi distribuído nas emissoras de rádio. Ao invés do seu nome, tinha o nome de Vic McKinsey. Todos pensavam que era um disco de americano. E as emissoras de FM passaram a tocar suas músicas. Depois descobriram que era o brasileiro Alípio Martins e o disco não tocou mais. Ele era um grande produtor musical e acreditava ser melhor na produção do que cantando. Mas Alípio Martins acabou conquistando o Brasil com suas músicas. E se tornando um dos nomes mais expressivos do carimbó, da lambada e da música brega. Aquele jovem sonhador que quase foi colocado para fora do Brasil. E que as emissoras de FM não queriam tocar, conquistou 12 discos de ouro, 8 de platina e 1 de platina duplo. Ultrapassando a marca de 5 milhões de discos vendidos como cantor e produtor. Em 1997, Alípio Martins lutava contra um câncer de estômago. E no dia 24 de março de 1997, morre aos 53 anos Alípio Martins. E no dia 24 de março de 1999, morre aos 53 anos Alípio Martins.